E numa outra ocorrência policial, materiais parecidos foram apreendidos, só que em governador Valadares. A polícia militar prendeu uma dupla pela suspeita dos crimes. Segundo a polícia, uma casa era usada para as atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O sargento Messias Fiorini participou dessa ocorrência e conta pra gente outros detalhes. De imediato realizamos a operação, cercamos o local, onde os autores avistaram as guanições, tentaram evadir, porém foram perseguidos e presos. No local foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .38, vários pedaços de substância semelhante a crack e uma espingarda adaptada para o calibre .22. Os dois autores têm passagem por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. E aí